E na semana passada, por falar em interfaces, isso aqui é um dos tipos de interfaces, aliás, do curso, a gente começou uma sequência de aulas falando justamente sobre essa coisa, de como receber dados do usuário, como comunicar alguma coisa ao usuário, então a gente viu ali, como é que era o mesmo nome? Parâmetros posicionais, que é como a gente pega os argumentos da linha de comandos, vocês estão tímidas ainda, eu também estou meio frio hoje. Então, é o seguinte, dando continuidade a isso, uma das outras formas de interação com o usuário, é através de prompt solicitando algum tipo de informação. E para exemplificar isso e já introduzir também um outro assunto, que são os nossos comandos compostos, eu propus um exercício, primeiro na base da descoberta, na base da pesquisa, que seria esse nosso jogo da adivinhação. É um jogo muito simples, mas que envolve um monte de conceitos úteis e que dizem justamente respeito ao que nós precisamos conversar. Eu primeiro vou mostrar como é que ficou o meu, que é basicamente o que a gente vai desenvolver junto aqui, passo a passo, no código que já está aberto, a que é esquerda. É isso aí. Então, vamos lá. O meu jogo se chama Adivinha. Eu invoco o jogo simplesmente invocando o script. Eu não passo nenhum argumento, porque esse tipo de interface que a gente vai ver agora, não pede argumentos. Simplesmente ele vai tomar conta do terminal enquanto estiver sendo executado. Ele vai entrar num loop e só quando esse loop for encerrado que eu vou ter de novo o controle do terminal, que é basicamente o fim do jogo. Então, veja só. Jogo da adivinhação. Digite o número de 1 a 100. O que acontece se eu digitar 0, por exemplo, que está abaixo do limite? Eu vou digitar 0 e vou dar Enter. Aí vem uma mensagem. Olha, eu disse entre 1 e 100 e tecle algo para continuar. Quando eu teclar Enter aqui, essa tela será apagada, o terminal será limpo, e eu terei uma espécie de, não é placar, é um histórico das minhas jogadas. Então, vou dar Enter e está lá. Primeira jogada, eu utilizei o 0. E esse 0 é um valor inválido, porque o mínimo que pode ser é 1. E o máximo qual é? 100. Então, eu vou entrar 222. Dei Enter. Eu disse entre 1 e 100. Veja que eu estou verificando, eu estou validando a entrada do usuário, quanto aos limites mínimo e máximo das jogadas. Teclei Enter. De novo, tenho ali o meu histórico de jogadas, o registro 222, é a segunda jogada. Agora, eu vou utilizar um carácter, ou uma palavra, que não é um número. Então, veja, eu vou colocar o X. X não é número. Então, a mensagem é eu disse um número. Ou seja, isso também está sendo validado. Ok? Então, eu tenho duas validações. Faixa e tipo de dado. É claro que no Shell, já falei isso para vocês, o Shell não tem tipo de dados. Todo tipo de dado no Shell é do tipo indeterminado e, portanto, trabalhado como caracteres e strings. Então, vou dar Enter e, de novo, o terceiro registro. Agora, eu vou chutar um valor válido, que é 50. Alto demais. Então, eu tenho a informação de que o valor que eu passei é muito alto em relação ao número secreto que foi gerado aleatoriamente no jogo. Então, o número que eu estou buscando está entre 1 e 50. Tá certo? Então, eu vou fazer uma outra tentativa. Mas, olha que detalhe. O 50, por ser alto demais, foi exibido com uma setinha para cima. Ok? Dizendo que é alto demais. Então, eu ainda registrei isso lá no histórico de jogadas. Agora, já que é alto demais, vou tentar 25, que é metade de 50. Baixo demais. Então, eu já sei que está entre 25 e 50. E a setinha agora é para baixo, dizendo que 25 é abaixo do valor que eu estou buscando. Então, se 50 é alto e 25 é baixo, está ali, mais ou menos no meio de 25 mais 10 ou 12. Vou colocar 37. Então, 37. Alto demais. É menor do que 37. Eu vou chutar 32. Vou pegando aqui, mais ou menos, no meio. Então, olha, 32, baixo demais. Ora, será que é 35? A gente vai se envolvendo no jogo, olha. Baixo demais. Então, só pode ser com que número? 37 alto, 35 é baixo. 36. Agora, eu acertei. Você acertou em 9 tentativas. Jogar novamente sim ou não. Se eu responder sim, eu preciso reiniciar todas as variáveis que eu estou utilizando para controlar o jogo. Confere. O contador tem que ser reiniciado, o número aleatório tem que ser gerado novamente, aquele histórico tem que ser limpo. Não é verdade? Então, tudo isso está na rotina que eu quero implementar. Eu vou responder não para a gente poder entrar direto no código, mas basicamente aconteceria uma repetição do que vocês acabaram de ver. Eu vou colocar não, porque eu tenho uma mensagem de saída, saindo. E é um toque. Eu apertei N, não dei Enter nem nada. Porque se eu tivesse dado Enter, seria a mesma coisa que o Sim, por isso que a gente escreve o S maiúsculo ali. E veja, agora o terminal voltou para o meu controle. Então, esse tipo de interface, onde alguma coisa toma conta do terminal enquanto não termina, e você fica interagindo com o programa em vez de interagir com o shell diretamente, apesar de que o programa é um shell, o nosso script é uma seção do shell, mas ele tomou conta ali do terminal, a gente chama de interface para terminal. Aquela onde a gente passa argumentos é o que a gente chama de interface de linha de comando. Essa interface que toma conta do terminal e a gente interage com o programa diretamente, é o que a gente chama de interface de terminal, ou TUI, T de tatu, TUI, TUI, Terminal User Interface. Diferente daquela interface que é para ambiente gráfico, né? Graphic User Interface, GUI. Então é GUI, TUI e CLI, são os três tipos de interface. E você já está tendo uma prévia do curso, porque tem a ver com aquilo que a gente está trabalhando no momento.